A ação dos jogadores, ontem, em cima daquilo que você comentou comigo, eu já cheguei e conversei com todos eles. Eu acho que nós temos um compromisso com o ACP, e eu como técnico, e eles como jogadores. Não pode registrar mais ninguém, estão todos com o pagamento em dia, então faltam só praticamente 15 dias para terminar o campeonato, então não tem que ficar preocupado com proposta, com nada. Não é verdade? Nós temos que terminar com mobilidade, depois que terminar o campeonato, aí todo mundo está liberado para seguir a sua carreira. Terminar o campeonato da melhor maneira possível, vamos dizer assim. Comentamos também com eles, né? Terminar com 4, terminar com 13, existe uma diferença muito grande, daí começa aquela alimentação, puxa, se tivesse ganho do Nacional, puxa, você está entendendo? Agora que nós não podemos, é ficar nessa situação. Apesar de que, né, Titor, eu sempre deixei bem claro que o meu objetivo aqui era primeiro ou segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não vai mudar em nada, nós não vamos subir do mesmo jeito. Só que em questão de honra, de hombridade, de moral para os próprios jogadores, que, para falar a verdade para você, eles não merecem o que está acontecendo pelo profissionalismo desse grupo, né, em todo sentido, tanto dentro do campo como fora, em termos de trabalho, em termos de treinamento, em termos de hotel, em termos de moradia, em termos de disciplina, foi uma coisa assim, fazia muito tempo que eu não convivia com um grupo dessa forma. Então, mas é aquilo que eu falo, tudo tem um propósito na nossa vida, né, se era para nós terminar dessa forma, então nós vamos terminar e levantar a cabeça, infelizmente não é o que nós queríamos ou o que nós merecíamos, mas é o que aconteceu. Terminar com honra, fazendo, suando a camisa pelo clube que ele está empregado, essa conduta pode dar também um contrato melhor para frente? Até mesmo aqui futuramente, né, a partir de julho do mês do ano 2015, começam as contratações novamente. A maioria aqui, do grupo que foi montado aí de 14 profissionais, eu acho que pelo menos uns 5, 6, tem condição de dar uma sequência num projeto futuro, né, e eu acho que isso também é importante para eles, tanto pela pessoa que eles são e pelo futebol que eles jogam. Então eu acho que eles já têm essa consciência, todos eles, né, na hora que nós conversamos eu senti muita firmeza no olhar de todos eles para comigo, né, então eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom jogo amanhã, e no domingo também vamos fazer um bom jogo. Bom, em termos de informações, eu vi algumas novidades, mas também vi a ausência aí, né, o Bruno é um jogador aqui que me parece que está sem condições, né, eu vi o Rogério ali com um certo probleminha, mas vi também o Gustavo treinando normalmente, né. É, o Gustavo estava com a dor no torzeiro muito forte, por isso que ele não ficou nem no banco no domingo, ele conversou comigo e melhorou a dor, pedi para ele treinar hoje, então eu acho que o Gustavo provavelmente retorne. Se o Rogério não jogar, a gente vai ter que repetir a mesma equipe, se o Rogério jogar, eu não vou tirar o Natan, porque eu não acho justo, né, eu acho que o Natan merece uma sequência de quatro, cinco jogos, até porque, eu acho assim, todos os meninos que tiveram oportunidade, se sobressairam em cima da primeira oportunidade, então você tem que dar uma sequência para ver a sequência, por exemplo, você pega o Léo, a sequência do Léo foi maravilhosa, ele manteve uma regularidade, assim, de um jogador que já está pronto para nós não contratarmos um novo no futuro, né, ele já está pronto para vestir uma camisa titular do ACP, ou seja, na primeira, ou seja, na segunda. O Evandro oscilou, o Evandro teve quatro jogos muito bons, depois ele deu uma oscilada, né, apesar que domingo também ele não estava bem de saúde, não comentou, ele estava com uma dor muito forte na cabeça, deveria ter falado também, não havia necessidade dele ter jogado, mas ele deu uma oscilada em termos de titularidade, né, o Gustavo manteve uma média boa, né, o David também nós vamos dar uma oportunidade para ele, para a gente ter uma análise de perspectiva de futuro, e o Natan nós vamos dar uma sequência com ele, porque a gente viu um zagueiro bastante promissor, né, mas a gente tem que dar uma sequência para a gente ter uma certeza. Está pensando já em 2015, já, Léo? Não, eu, a gente não conversou a respeito, não, mas, eu vou falar a verdade para você, eu já rodei tanto nesse futebol, e eu estou acreditando tanto assim no projeto que foi passado para mim, no dia que eles me contrataram, que eu acho assim que o futebol é uma sequência de trabalho, né, e você está aqui no meu dia a dia, todos nós aqui fizemos de tudo para as coisas funcionarem de uma forma bem positiva, por isso que eu não estou me sentindo envergonhado com tudo que está acontecendo, porque a partir do momento que você fica com vergonha é porque você ficou devendo, tudo que estava dentro das nossas possibilidades nós tentamos fazer, algumas coisas fugiram um pouquinho, mas são coisas que acontecem no futebol, e eu estou sentindo assim um diálogo tão promissor, assim, em termos de conversação das pessoas que comandam o grupo, né, e eu quero me envolver nesse projeto, né, e foi conversado, eu vim para cá, mas ia ter uma sequência, então eu estou disposto a ter essa conversa e continuar com essa sequência, porque eu acho que é consequência com o trabalho bem organizado, é que o Paranavaí vai sair dessa situação, não é, não podemos só pensar em que subiu ou não subiu, subiu, parou o time, ficou na estaca zero, não subiu, parou o time, aí a torcida desanima de vez, a primeira coisa que nós temos que fazer é que o futebol do Paranavaí vai ser mais profissional, para o torcedor começar a acreditar, que o torcedor também se desmotivou, não é com o trabalho que foi feito agora, com o Paranavaí sim, porque começa o trabalho, para o ano, termina, aí sai todo mundo reclamando que não recebeu, sabe, umas conversas ruins, e eu posso falar, porque eu tive essa prova, quando eu estava conversando com os jogadores, a maioria não queria vir por causa de pagamento, então esse grupo já vai levar uma coisa bacana dessa nova direção, e eu acho que isso aí foi um ganho que nós tivemos, né, por exemplo, os caras perguntam, o que é que está acontecendo? por que o time não está ganhando? Entre os jogadores, os jogadores me comentam, acham que o nosso pagamento está atrasado, quando nós falamos que o nosso pagamento está certo, está em dia, os próprios jogadores adversários ficam surpresos, porque era uma marca que ficou negativa na vida do Paranavaí, então isso aí eu acho que foi um ganho bacana, não é mérito de ninguém, eu acho que é obrigação fazer pagamento, né, então eu acho que as coisas estão sendo organizadas de uma forma bem profissional, e se a gente puder ajudar, Tito, eu gostaria muito de ajudar. Bom, só para encerrar, em termos de informações ainda, de formação do time, como é que você vai fazer com esse ataque? Você já não tem o Léo, não tem o Bruno também. Não, se o Gustavo tiver condição, o Gustavo vai jogar, o David vai ter uma oportunidade também, o Nathan não continua, agora se nenhum deles tiver condição, o Rogério excelente, aí a gente vai repetir a mesma equipe, pela primeira vez, acho que desde o campeonato, vai repetir a mesma equipe, basicamente a mesma, se todo mundo tiver condição, aí vai jogar o Divaldo, Correia, o Ilha, o Nathan, o Rogério de Gão, o David e o Davi, o Adriano e o Gustavo, e o Bruno. Tá certo, então tá aí, já o time para encarar o Apocalano. Boa sorte, bom jogo. Beleza, para você também, bom trabalho.